Salve, rapaziada! E aí, como vocês estão? Tudo beleza? Pessoal, fazendo um videozinho aqui pra vocês, pra mostrar aí como que tá meu aquário. Hoje, dia 1º de abril, mas não vai ter mentira nesse vídeo, galera. Beleza? Então, assim, tem muita gente me perguntando como que está a evolução do meu aquário com a luminária. No caso, a Max Pact. Então, assim, galera, tá incrível, tá surreal. Eu tô gostando demais. Só que, Gerardo, depois desse tempo aí, de eu fazendo experiência, de eu verificando como que estão as coisas, eu realmente notei algumas coisas que não me agradaram muito nele. A tonalidade tá incrível, né? Eu adorei a configuração, muito fácil. De início, a gente toma uma coça, mas depois que a gente pega o jeito, é espetacular. Eu tenho gostado demais da luminária. Só que ela é muito fraca, galera. Ela é muito fraca. Então, assim, esse vídeo eu vou fazer referente a isso. Muita gente, muita, muita gente mesmo. Eu achei incrível pro meu canal ser pequeno e tanta gente com dúvida sobre essa luminária. Eu não sou especialista. Eu tô falando o que aconteceu comigo, o que está acontecendo, pra falar a verdade, né? O que está acontecendo comigo. E, galera, pra quem quer SPS, essa luminária não serve. Tá ok? Ela é muito fraca. E o meu aquário aqui, ele tem aqui um colarim, né? Que é... Deixa eu subir aqui, que eu tô no tripé, mas dá pra ver, ó. Esse colarim tem 25 centímetros. E essa luminária já está mais alta. Ela tá ali, mais ou menos, uns 10 centímetros. Ou seja, ela já está aqui a 35 centímetros da flor da água. Só que, assim, eu não consigo abaixar mais. Eu abaixei o limite todo. Na verdade, ela não chega nem aquilo ali. Eu tive que tirar o parafuso. Ela chegou a essa altura de 10 centímetros, mais os 25, mais aqui os 50. Então, ficou muito alta. Se meu colarim ali fosse menor um pouquinho, com certeza, a experiência seria um pouco diferente. Apesar dessa luminária já ter ficado muito mais alta. E eu não tava usando, na época, 100% da potência dessa luminária. Hoje em dia, eu uso 100%. Desci mais um pouco. Só que o novo projeto, o novo aquário, já está em andamento. Eu espero que dessa vez saia, mas prefiro nem comentar, né? Espero que saia esse projeto. O projeto, eu vou fazer com um colarim bem menorzinho. Vai ser só um acabamento ali. Isso é se eu colocar. Eu vou, de repente, colocar algum jeito de prender essa luminária em outro local, né? Então, galera, a questão é, esse vídeo é voltado mais pra isso, pra tirar essas dúvidas. Eu vou tentar colocar na tela a configuração, o QR Code da configuração que eu uso, né? E, sim, vocês veem aí, vocês tiram suas próprias conclusões. Tem gente que, poxa, que pediu a configuração. Isso que eu fiquei triste. É meu seguidor. Se tiver aí, fica chateado pelo que eu vou falar, né? Eu passei a configuração, não vou à vontade. Muita gente agradeceu. Poxa, valeu, galera, pelo feedback. Muita gente aí me acompanhando, seguindo meus status no WhatsApp, seguindo meu Instagram. E, poxa, elogiando. Só que teve minoria, uma ou duas pessoas, ou três, não sei, que criticou a minha configuração. Olha só. Porque configuração é coisa pessoal e a pessoa ainda criticou. Ah, você usa vermelho. Vermelho não se usa. Vermelho gera alga. Gente, eu estou usando aqui e está show de bola, 100%. Eu não tenho alga. Você tem que se ligar que a alga não é só proveniente da iluminação. E, sim, também, como que está a sua água, a reposição de água, a sua TPA, a manutenção que você tem feito no aquário. Não vamos assimilar isso somente na iluminação. Olha, meu aquário está aí. Ainda tem aqui uns focos parecendo que é ciano, mas não é. Meu substrato ficou assim, vermelho. Mas eu tive, sim, problemas com ciano no meu aquário. E esse problema não foi por causa da luminária. Eu já venho trazendo isso desde o aquário anterior. Então, assim, eu... Agora, por incrível que pareça, eu relaxei, eu parei de cuidar da ciano e ela foi embora. É engraçado. Só que quando eu fiz a TPA, foi quando ficou substrato aqui vermelho. Eu não entendi o que foi. Então, assim, eu estou diminuindo mais a minha TPA. Cara, tomara que o áudio esteja saindo, porque esse celular é fogo. Mas vamos lá. Então, assim, galera. Os meus corais estão lindos. Falando agora sobre a iluminação. Os corais que eu tenho estão lindos. Estão maravilhosos. Eu tenho gostado muito. Os zoantos que eu vou tentar pegar para vocês aqui. Os zoantos que eles estão muito pescoçudos. Vocês estão vendo aí? Eles estão pescoçudos demais. Tem uns ali que não está nem abrindo direito. Então, assim, os zoantos que estão assim, dessa forma, mas os outros corais estão legais. Estão bem. Então, galera, para a SOFT e LPS, essa luminária vai ser útil. Sim, vai ser legal. Vocês vão se sentir muito satisfeitos. Mas para a SPS não serve. Ah, Denis, será que não é porque você comprou a da China? Galera, o bom de fazer canal é isso. O bom de você mesmo tendo poucas pessoas é isso. Porque eu tenho conversado com pessoas que compraram aqui no Brasil. 3 mil, 3 mil e pouco. Teve gente que conseguiu uma promoção, não sei aonde. Em São Paulo, comprou por 2 mil e pouco essa luminária aqui. As nacionais. Quer dizer, as que vendem no Brasil. E eles simplesmente falaram a mesma coisa. Então, eles tiraram a dúvida comigo. Falando, pô, será que as que vendem no Brasil são fracas? E as que vendem na China são fortes? Mas não. A gente casou a ideia aqui. E a gente chegou à conclusão que não. A luminária realmente não está muito propícia para a SPS. Mas é uma luminária incrível. Eu adorei a iluminação. Está surreal. Esse ponto aí eu não tenho o que falar. Surreal, mas para a SOFT e LPS. Olha só como que está essa blastomussa aqui. Com essa luminosidade. Com essa luminária. Cara, está incrível. Está incrível essa blastomussa. Os corais do amigo meu estão se recuperando. Eu não sei o nome desse coral aqui. Ele simplesmente estava morto praticamente. Ele veio aqui para morto. Eu comecei a cuidar e tal. Isso aqui eu vou botar a alimentação aqui para os meus corais. E ele se recuperou. Mas também graças à luminária. A iluminação também está ajudando a melhorar. Ele chegou branco esse coral ali que eu mostrei. Esse aqui ele chegou praticamente transparente. Eu achei que ele estava morto. Mas olha, já está pegando cor. Está ficando bonitinho. Beleza, galera? Então assim. Denis, você recomenda essa luminária? Depende do seu propósito. Recomendo você para soft, SPS, anêmonos. Olha minhas anêmonos. Cara, aqui tem mais de 10 anêmonos, galera. Tem mais de 10 anêmonos aqui. Tem uma Redfire aqui embaixo. Tem mais umas duas Redfire aí. Tem green toda verde. Tem verde ponta laranja. Tem aqui também duas Redfire. Mais duas green aqui. Cara, são lindas essas green. Só que elas estão se recuperando ainda. Total aqui tem mais umas 12 anêmonos. Ou 12 ou 13. E aqui tem mais 5. Que só está aparecendo. Uma, duas, três, quatro. Mas, galera. Poxa, meu sonho é fazer um aquário de anêmonos. Essas anêmonos. Essa ilha aqui só é a Redfire e a green que não é minha. Mas o restante é meu. Agora essas daqui não. Isso aqui é tudo de um amigo meu que está aqui se recuperando. E para você ver como são. Tanto os nutrientes do meu aquário. Tanto o luminário. Até recuperando. Estavam quase tudo mortas. Estavam aí feias demais. Só que olha como elas estão ficando bonitas. E Redfire, quem conhece, né, meu amigo? Sabe que bichinho é cara. Tá beleza, galera? Caraca, eu ia fazer um vídeo de no máximo 3 minutos. Já tem 8 minutos. Eu não vou nem editar. Vou botar do jeito que está aqui. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, galera. Pode me chamar no WhatsApp. Me segue lá no Instagram. Vou tentar de novo. Eu esqueço de colocar na descrição do vídeo o meu Instagram. E vou botar lá. Eu estou sempre atualizando. Botando vídeos recentes no meu aquário lá. Fazendo alguns reels lá. Então assim, para interagir. Aqui, galera, é de vez em quando. Mas lá, quase todo dia estou postando alguma coisa. Coisas que não tem nada a ver com aquarismo. Mas eu estou postando lá. E meu Instagram não é um Instagram que eu posto fotos minhas, coisas minhas. É mais coisas mesmo de aquário e coisas lá que eu vejo engraçadas. Alguma coisa lá. Notícia. Eu vou tentar não envolver política. Porque aí, meu irmão, vira guerra. E aí, daqui a pouco, estão soltando bomba aqui em casa. Tá beleza, galera? Desculpa a brincadeira. Mas é isso aí. Luminária, excelente. Mas não para a SPS. Valeu? Forte abraço.